Olá, bom dia, Jorge Serqueira do canal Jota Maratona no YouTube e do blog jmaratona.com Hoje é dia 15 de setembro de 2019, domingão, estamos aqui na Restinga da Marambaia, vamos realizar aqui um treino simulando para a Cassino da Race, com as mochilas, está eu, está a Dani ali, está o Fábio, está o Zuma e o Barros. Nós trouxemos também nossos troféus aqui, o Albardão e o Sarita e a consiga da Praia de Cassino. Daqui a pouco vamos iniciar o treino, é isso aí. A areia aqui também é dura, vai ser bom que vai dar para simular na Praia de Cassino. O dia hoje está claro, nuvens no céu, sol está meio coberto pelas nuvens e vamos que vamos, que o treino não pode parar. Daqui a pouco vamos iniciar os treinos, é isso aí. Iniciando o treino, aqui na Marambaia. Bora, pô. A areia é perfeita, dura, simulando a Cassino. Vamos lá, que o treino não pode parar, vamos lá. Acredito que é o treino de... O treino hoje está sendo aqui na ilha de Marambaia, o local administrado pelo Exército Brasileiro. A Dani aqui, ó. Aí é importante o teu objetivo. Fala aí, fala alguma coisa, pô. Alguma coisa, pô. Só não vamos encontrar aqui os faróis originais, não vamos encontrar aqui o Altair, o navio, o resto. Está tudo igualzinho. É isso aí. Está aqui o Fado, aqui, ó. Vai ter esse ano na Cassino. Bora. É isso aí. Está o Barros ali. E vamos que vamos, que a Cassino está chegando aí. Um abraço para todos aí da Cassino. E vamos que vamos. Primeira vez treinando aqui na ilha de Marambaia, aqui no Rio. Nunca encontrei uma praia aqui no Rio, com piso igual a da Cassino. Treino duro. Treino duro não, a areia dura. Caralho. Pena que não dá para treinar aqui direto. Mas vamos lá. Foi difícil, foi difícil conseguir pra caramba. Mas consegui. Nós já tentamos algumas vezes. Sempre tive alguma parte burocrática, porque é uma área militar reservada. Então, agora que nós conseguimos com a... Hoje que nós conseguimos, vamos conseguir com a marido da Dani. Mas valeu, antes de tarde do que nunca. Vamos embora. Tem coisa, né? Cada um está olhando a sua guarda, né? Acho que o carro vai fazer isso lá com um. Você vai pegar? Aí, manter e trazer até uma boia pra botar aqui. Vai ficar bem específico o treino aí, ó. Não é do tamanho da Cassino, mas, ó. Tem uma aqui e outra mais da frente ali, ó. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou... Eu vou arrumar um... Um navio pra botar ali também. Aí, ó. A da Cassino é cinco vezes maior. Isso aqui é assim, treino específico tem que ser igual. As páginas é óleo, pô. As páginas é óleo, pô. Os navio pra botar ali também. Um navio pra botar ali também. Um navio atrás até ali. Exce o mesmo que a gente vai levar. Com a barra. É assim, tem que ver. Esse aqui é óleo. Bueno, isso aí é óleo. Es codo aqui. Então, óleo pra botar ali também. Tanto, óleo pra botar ali. É isso aqui mesmo. Uma vez me enlau. É isso aqui. É isso aqui. Vamos continuar o treino, que o treino jamais deve parar. É isso aí, Cassino do Terceiro. Obrigado, meu Deus. Aí, Renata, Giba e Ed. O que aconteceu com eles? Perderam! Aí, perderam. Viu? Vem pro Rio. Vamos lá, Cassino do Terceiro. Isso aí. Vamos lá, que tem pra parar. Não foge da água, não, Barros. Ó, tô filmando, hein, Barros. Tá correndo seco aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, Barros. Aí, ó. Agora, só porque eu entrei. Só porque eu entrei, ó. Cara de pau. Segura aí, né, pô. Segura aí, né. Isso aí, vamos lá, vamos lá. É, Cassino. Vamos lá. Vamos lá, galera. Cassino do Terceiro. É isso aí. De 26 a 29 de setembro, agora. Largando os moles do Chuíde, de Vida e Uruguai, com o Rio Grande. Vamos que vamos. Que o período não deve parar. De 27 a 29 de setembro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você achou do treino aí? O treino, cara, e aqui realmente é super top, né? É bom pra vocês que tem mais experiência. É realmente dura, dura, como se fosse um cassino na África e não poderíamos vir aqui mais vezes, né? É isso aí. E aí, Fábio? Deixa o treino aí pra cassino. Se eu lembro, eu ia agradecer aqui a Dani, o esposo dela, né? Fernanda, é isso aí. E aí, Fábio? E aí, Fábio? Eu sei o treino, prazer o meu, tá no meio das duas feras. Não vou fazer a prova, mas foi bacana, tá no meio de vocês. É isso aí. Valeu, obrigado aí. Agradece logo o Fernando. É isso aí. Valeu, e aí, professor Fuma? Um, provavelmente você recebeu, né? Deu um de tudo. E eu vou de tudo. Porque eu não vou pra esse... Pra esse site que não pode me descer. Agora vou dar o último truque, por aí, tá? É isso aí. Agora é certo aí que todo mundo lá tá indo pelo melhor, né? É isso aí. É isso aí, obrigado pelo apoio. Valeu. Então, realizamos o treino técnico para Cacinho Lutanista, aqui dentro da ilha de Maramaia, área de proteção ambiental do Exército, certo? Foram 3km e deu para simular bem hoje, porque a areia é dura aqui dentro, certo? É isso aí! Aí galera, assine meu canal no Youtube, J. Maradona, se inscreva lá, dê um curtir no vídeo, e assine o melhor blog de corrida de rua do Brasil, www.jmadona.com É isso aí! Valeu! Um abraço a todos da Cacinho Lutra Race! Fui!